O Benjamin desenvolve uma tese em uma frase, o estado de exceção é a regra. Então não deveria nos assustar esse pedido de impeachment, se nós examinarmos bem tudo se resolve em golpes e contra-golpes. Eles são tão corriqueiros que dizem respeito ao grupo dominante. Aquela frase lá, eles que são brancos que se entendam. Existência, eu queria aqui cumprimentar de público o PCdoB, porque ele tem sido um dos principais instrumentos políticos dessa luta, eu acho. No momento em que se percebe a importância da nação, nosso chanceler, às vezes, é sério. O Augusto já explicou que a mídia não dá golpes, mas também sem mídia não tem golpes. Eu duvido que os rapazes de Curitiba tenham essa competência toda. Os Estados Unidos não se interessam pelo Brasil. Os Estados Unidos invadiram a Somália, invadiram Granada, eles não se interessaram pela sétima economia do mundo. Eu falo, gente, vocês acham que a CIA é um personagem de ficção que só existe em filmes? Os agentes da CIA estão fazendo o quê? Eles são pagos para fazerem o quê? Muito obrigado pela oportunidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL